Esqueça tudo, a pré-temporada começou, adoro esse momento do ano, tem gente que gosta de Halloween, tem gente que gosta de Natal, mas sim, aqui no canal a gente gosta de pré-temporada, e sim, é só uma prévia também, não é ainda o pet, não é ainda a história inteira, a gente não vai ter ainda o creme do creme, mas, já tem muita coisa, tem retorno dos que não foram, retorno de World of Ages, que é o bastão das eras, retorno do Jorgin, isso não é TFT, realmente vai ter no jogo, e até o Dragão Quintec tá de volta, então bora com calma, muita calma, até tive que puxar derreto, porque, cara, essa pré-temporada de 2023, ela tá muito acima da outra, tá? Eu tenho a suspeita, a suspeita clara, de que a Riot preparou uma ciladinha aí, eu acho que na pré-temporada passada, eles deram uma pegada leve de propósito pra incorporar tudo aqui, vamos lá. Primeiro, eu não vou ler a outra parte, eu vou ler essa parte só aqui, tem uma menorzinha, mas isso tudo vai chegar ao PBE amanhã, então você já vai começar a ver vídeo disso rolando por aí. Mas, especificamente, o que a gente vai ler, tá praticamente confirmado. Quando sai assim o artigo da Riot, é muito difícil, às vezes muda um pouco a funcionalidade, mas a maior parte das coisas vão rolar, só vai mudar um pouco os números. A primeira mudança ultra crítica e ultra problemática que a gente já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar, é a volta do Dragão Kintec. Assim, eu vou falar a verdade pra você que está me ouvindo. Quando a Riot faz um dragão, modela a estrutura, faz o mapinha todo virar, cara, aquilo ali tava guardado e eles não vão jogar fora só porque o dragão deu errado. O Dragão Kintec, ele tinha dois problemas, se você esqueceu dele, não tem como esquecer, mas as três coisas do Dragão Kintec eram erradas. A alma do Dragão Kintec era errada, o stack de efeito dele era errado e o mapa dele era errado. Pra quem não lembra, era o mapa que você ficava invisível. E, tanto o stack dele era muito forte, como principalmente o bagulho de zumbi de voltar, que não fazia nenhum sentido. Então, tudo isso aí era muito problemático. O Dragão Kintec vai voltar diferente. Primeiro, que o bônus dele vai dar um pouco de tenacidade e um aumento de cura e resistência de escudo ao ser abatido. Isso aqui é sensacional. Por quê? Primeiro, que normalmente os tanques vão gostar muito disso, mas composições que tem uma Soraka, que tem uma Lulu, que também vai ajudar no escudo, vão ter essa possibilidade e dar os dois, porque ajuda não só o escudo a ficar melhor, a cura a ficar melhor, mas também ajuda em tenacidade. Então, todo mundo ganhar tenacidade é um status muito valioso. Óbvio que, tenacidade não escala muito bem no jogo. Se você estaca a tenacidade, a maneira como a conta é feita, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, é um pouco diferente. Não é tão intuitivo, não é somado direto. Então, isso aqui é bom pra quem? Isso é bom pra quem não faz tenacidade na build. Porque todo mundo ganhar tenacidade é um status muito valioso, mesmo que em quantidades pequenas. E a alma quentec, a alma de abater o quarto dragão, vai dar um dano adicional quando a vida estiver abaixo de um valor específico. Ou seja, é mais ou menos o que o efeito estacado dele dava antes, o efeito que você ficava pegando em cada um drake, mas agora mais forte na alma. Eu acho isso aqui super justo, porque tanto o dragão quentec quanto o dragão arcano, eles são dragões que a Riot já abertamente falou que gostaria que tivessem efeitos muito fortes. A chance deles aparecer no jogo, com os 6 drakes, é de 1 sexto cada. Então, é super justo, na minha opinião, quando a alma bate quentec ou arcano, que é o hextech, né? Quando a alma bate isso, eu acho super justo e vira um incondition. Então, pra mim, desse jeito aqui tá muito melhor. E óbvio que o mapa também vai mudar, esquece aquela névoa lá, zoada, que dava mais dano. Então, vamos lá. Junto com o dragão, o Rift ganhará um novo visual inspirado em quentec. Não tem foto disso, mas a ideia é que você vai ter químicos daunistas e plantas da selva mutantes. Ou seja, primeira coisa, os pinstouros agora remessarão quem estiver dentro do alcance duas vezes mais longe. Gente, o pinstouro já joga você muito longe. Isso aqui significa que o pinstouro, por exemplo, do Baron, ele vai te jogar quase que no blue, pra você ter uma ideia, tipo, é o dobro da distância. O pinstouro da jungle vai te jogar muito pra frente. O pinstouro da bush, ali próximo da lane, vai jogar também muito pra frente. Isso não tem tanta relevância imediata no jogo. Só é especial pra quem tá fugindo, principalmente. É bom pra playmaking, sim. Mas, enfim. Isso aqui é legal, show. E os frutoméis, esse pra mim é o mais importante, os dois de baixo. O frutomel será aprimorado pra frutímbolos, que seria... Porque eles tão também mutantes. Porque eles não dão mais a lentidão quando você pega, e vão te dar um escudo adicional junto com a cura de sempre. É legal porque esse escudo adicional corresponde com o próprio dragão quentec, que dá cura e escudo. Então, ele tá justíssimo aqui. Os frutoméis, a gente já falou, as flores videntes serão aprimoradas pra flor vigias. Esse aqui é um efeito muito forte. Quando essas flores vigias forem batidas, né? Elas vão revelar ao redor dela, em cone, e você vai ganhar velocidade de movimento em direção aos campeões inimigos revelados. Além de deixar as sentinelas reveladas com 1 de vida. Isso aqui serve pra quê? Serve pra fazer controle de visão. Quando você bater um pinstoro, ou, perdão, uma flor vidente, você vai conseguir rapidamente limpar a selva adversária. Ou, na pior das hipóteses, da engage, quem tá lá. Então, isso aqui é muito valioso. Muito, muito valioso. Então, legal, mas de longe não é o mais polêmico. Rapaziada, dá uma olhada pra eles. Esses bichinhos aqui vão te acompanhar na selva, são seus melhores amigos. O Feligno Noxiano, a Ixamandra Ixtalense, meu Jesus, e o Salte Nuvem Ioniano. Todo mundo vai chamar de Feligno, Salamandra e Salte Nuvem. Ninguém vai falar a segunda parte. Mas a ideia toda é que cada um desses é de uma região. Então, o Vermelhinho é de Noxus, a Salamandra é de Ixtal, lá da Kiana. E o Ioniano é o Salte Nuvem, que é o bichinho pequenininho aqui. Pra quem lembra, a gente tinha o encantamento do Devorador, antigamente, que tinha um lobinho. Então, eles estão pegando isso. Você também pode chamar de Flareon, Lithium e Vaporeon. Você pode falar, mas também, que seria super divertido, né? De propósito, eles fizeram parecido, tá? É completamente parecido de propósito. Teria infinitamente parecido se eles tivessem feito os três principais, né? Porque o Lithium veio depois. Então, seria tipo Flareon, Vaporeon e... Flareon, Vaporeon e... Nossa, esqueci o outro. Flareon, Vaporeon e Jolteon. Lembrei agora. Porque o Aspion, o Umbreon e o Lithium vêm depois, né? Então, é o Jolteon, o Jolteon sim. Eles não fizeram, mas tá show. É uma referência de qualquer forma. Então, a selva é um lugar perigoso. Você compra um ovo. Então, quando você compra um ovo de um desses mascotes, na selva do jogo. E eles vão ficar comendo quando você matar alguém. Ou melhor, monstros, né? Que eles deixaram aqui. E lentamente, na correr da partida. Não tá falando se me pega com kill. Mas eu imagino que, provavelmente, eles vão tentar treinar com kill. Testar com kill também. E aí, eles vão evoluindo com o tempo da partida, enquanto você vai formando a jungle. E depois, eles evoluírem, eles vão te dar um buff. Que você vai se fundir com ele. Aí, o vermelhinho, que provavelmente vai ser o mais roubado. Ele vai te dar lentidão e dano adicional. Ou seja, ele vai fazer seus, provavelmente, os auto-ataques ou skills. Eu acredito que é só os auto-ataques. Darem lentidão e um dano adicional. Então, ele vai ter um mini-head em você. Essa é a ideia. A salamandrinha, que é o verdinho. Ela é mais pra tanques, que eles falaram. Ela vai te dar um escudo com base na vida. Que é o ser quebrado, considerar a resistência à lentidão e tenacidade adicional. Legal. E o salt nuvem, que é o azulzinho. Vai fazer com que você tenha move speed. Então, resumindo. Você vai escolher um no começo do jogo. E, provavelmente, o que vai acontecer? Existem alguns casos específicos de... Campeões que vão se beneficiar muito de um ou outro. É lógico, se você for jogando de um Zeke, você vai querer, provavelmente, o escudo. Se você for jogando de um Recarim, você pode pensar nos dois primeiros aqui. Ou no dano, ou na move speed. Se você estiver jogando com um time para o assassino, Obviamente que você vai querer. Ou o de fogo, principalmente, ou a move speed. Então, varia bastante. E você vai escolher no começo do jogo, baseado na situação. Então, o que aparenta? É que você vai ter as duas coisas. Você vai poder escolher o seu smite. E vai poder escolher o seu bichinho. Então, você vai fazer, tipo, um vermelho-vermelho, azul-vermelho, verde-azul. Você vai poder fazer as duas escolhas. O que é bem interessante, né? Super legal. Eu acho esse tipo de mecânica muito legal para você colocar no jogo. Porque a jungle está precisando. E a jungle não vai ser só isso, não, tá? Indicadores de alcance do limite de acampamentos. Isso aqui a jungle nunca teve. E é, talvez, a maior mudança na jungle que teve até hoje, tá? Não lembro de nenhuma mudança tão impactante quanto essa aqui. Um dos ativos de tornar a jungle mais acolhedora para quem não está familiarizado com a função. Vamos adicionar indicadores visuais do limite de acampamentos. Para mostrar até onde os monstros podem ser atraídos. Isso existe já no Wild Rift. Se você olhar no Wild Rift, você já jogou. Tem um limite onde você pode puxar. É tipo uma coisa vermelha perto do campo. Também reduziremos a distância que os monstros podem avançar. Então já era aquela história de ficar no pixel perfeito para ir para otimizar a limpeza da selva. Então, a gente tem que olhar os dois lados disso aqui. Primeiro que a jungle é uma role que é considerada a mais difícil do jogo. Ela é mais difícil pela própria base da role, da posição, mas também por todas as coisas que ela faz durante o jogo. Mas só o clear já é uma coisa única. Porque se você parar para pensar, o top, o mid e o bot, eles lidam com um wave. É normal, entendeu? É bem parecido se fazer a transição. A jungle é completamente diferente. Então, qual que é a parte positiva disso aqui? Você está falando de uma role, uma posição que é carente e é uma das posições que menos gente joga no mundo. Daram algumas salvas exceções. Então, para mais gente jogar, eles estão facilitando. Eles vão te mostrar até onde o campo fica e o campo vai ficar com uma distância menor para você não ter que hiper-otimizar. Que é ficar puxando, ficar pegando pixel perfeito de Fiddle. Não vai rolar mais isso. Tipo, o campo vai ter um range muito menor ali para ele de poder ficar brincando com ele. Por um lado, isso é positivo, que nem eu falei para pessoas que estão novatos. Muita gente vai tentar jogar a role. Vai ter mais coisas aqui embaixo, vocês vão ver. Mas é muito ruim para quem já aprendeu. Porque para quem já aprendeu, parece que tipo, pô, eu aprendi e ficou mais simples, eu não vou usar mais isso. Então, é meio esquisito. Mas pensem que o LoL, ele existe até hoje porque mais gente começa a jogar LoL. Então, tudo que, para mim, fala do iniciante, fala de quem está começando, dialoga com quem está chegando no game, é muito legal. Para mim, é o que faz sentido. Então, por mais que eu sou uma das pessoas que joga isso do Jungle desde o início, desde o Season 2, eu não sinto que isso é uma coisa ruim. Eu sinto que isso aqui vai ser legal, porque vai ser mais intuitivo. Assim como a coisa de baixo, que são os trajetos recomendados da selva. Então, se vocês olharem aqui na selva, vocês vão ver que tem um número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que vai rolar? Eles vão coletar os dados do Raelo e eles vão colocar nos seus champions com isso aqui. Ah, sim. Isso aqui está com música, sim. É uma música que não é copyright. Isso aqui é a coisa mais legal e a coisa mais estranha ao mesmo tempo, porque o de cima eu consigo passar os indicadores de alcance. Esse aqui é perigoso. Primeiro que ele usou uma CV, né, para dar o exemplo, o péssimo exemplo. Segundo, que... que está na imagem. Segundo, que isso de trajeto é legal para quem está começando, sim, porque, primeiro, se isso aparecesse para todo mundo no jogo, se isso aparecesse para todo mundo, ia ser muito legal, porque todo mundo ia saber esperar o que o jungler vai fazer. Eu acredito que vai aparecer só para o próprio caçador. Para quem está começando, é maravilhoso, porque tem champions que realmente não conseguem fazer certos campos primeiro. Então, ter essa experiência é muito legal. A parte ruim é que uma das coisas da jungle que são mais importantes, uma das coisas mais cruciais para a selva, é a adaptabilidade. E, óbvio, nem sempre você vai seguir esse padrão aqui. Muitas vezes, você vai querer agancar nível 2. Muitas vezes, você vai querer agancar nível 3. Então, não tem como você seguir isso pelo padrão. Por isso que você tem que ter, né, um semancol. E é muito triste, porque para quem está começando no jogo, sei lá, está um cara dando mole bot, você pergunta, por que você não veio? Ah, porque o PATH da Riot para o embalo IP ir para cima. Então, é igual o build. Vai estar ali para te ajudar, mas não quer dizer que é regra. Por exemplo, se você seguir esse build recomendado e olhar assim em muitos sites, o Recarim até hoje, às vezes, Upo é, ao invés do W como segundo skill. Sendo que já tem dois pets que o W é a melhor skill que ele Upo. Então, tem ponto positivo, tem ponto negativo. Para mim, de novo, isso aqui tem mais coisa positiva porque ajuda o iniciante. A gente precisa de mais gente jogando o jogo sempre para o jogo se manter vivo. Para mim, isso aqui é uma mudança neutra para a boa. também. Aqui vem a polêmica, 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 polêmica. O que eu vou mostrar não é ruim, mas esse não é o papo. Vamos lá. Atualização da roda de pings. O Ló é um jogo de equipe em sua base. Para facilitar a comunicação entre os colegas de equipe, vamos dobrar o número de pings. Agora, a roda contará com oito opções. Então, você tem os antigos, que é o Recuar, que é o vermelhinho, o Acaminho, mudou um pouquinho aqui, o Ajude-me e o Inimigo Desaparecido. Esse você já conhece. O que você vai ganhar de novo é o Atacar, Avançar, que é para avançar a rota, puxar a wave. Atacar, que é meio que redundante com o Acaminho, mas Atacar também funciona. Defender, esse é bom, mas você já podia clicar na torre antes, então é meio... Mas ok. E o mais interessante de todos, que é o bait, que é a armadilha. Para mim, aqui, os dois de cima são úteis, os dois de baixo são redundantes, para ser bem sincero. Para mim, isso aqui, tipo, é muito redundante, os de baixo. Eu não consigo ver a utilidade, eu acho que com os outros você conseguia resolver, porque você conseguia meio que passar a mesma coisa. Mas, o do bait e o de avançar a rota realmente não tinha como você passar essa ideia com o que você tinha, é muito mais difícil, né? Então, beleza. E esse de all-in e de defender, mais difícil. Além disso, você vai ter os pings de visão. E isso é super legal! Ó, o pings de visão só existiu que tem o arde. Agora, tem o arde, que é o vermelhinho, né? E você tem visão liberada e preciso de visão. O visão liberada é... Da esquerda para a direita. O visão liberada é se você já limpou. O que é muito legal, porque evita duas strings ao mesmo tempo. E o preciso de visão também é importante. É um bom... Um bom ping. É um ping bom para quando você está jogando solo kill. Então, esses pings são muito legais. Muito legais, tá? Guarda essa informação. Muito legais. Mas, ainda tem isso aqui, que aí o buraco ficou um pouco mais embaixo. Eu fiquei animado quando eu li pela primeira vez, tá? Que agora existe votação de objetivos. Em 2022, ano das eleições, E a Rush está fazendo votação para o objetivo. É sensacional. Parece que é meme. Parece que é meme. Bugatti, Elon Musk. E os caras estão metendo a votação de objetivo. Não tem segundo turno aqui. É só votar, rapaziada. Pode ser difícil convencer isso aqui para lutar por objetivo. É possível que dê uma pane na sua cabeça enquanto os colegas analisam a caminho. Se podem contestar ou recuar caso não possam. Vamos adicionar uma funcionalidade para votação quando o objetivo for sinalizado. Funcionando da mesma forma que a votação de rendição. Agora, todas as pessoas podem votar e indicar se gostariam ou não de lutar pelo objetivo contestal. Rapaziada, é o seguinte. Isso aqui é a melhor ideia possível, mas... Isso não tem como dar certo. Vocês entendem que isso não tem como dar certo. Assim, ok, a ideia é boa, a ideia é muito boa, mas obviamente não vai dar certo. Por quê? Quem decide o objetivo neutro em sua grande parte é uma responsabilidade do jungler. Do jungler. E muitos objetivos você tem que fazer tão rápido que você nem tem como ficar votando. E se você clica um não, se você é um ADC e clica um não e os outros quatro clicaram em yes, e você vai para a sua wave, você está prejudicando os outros quatro. E você deu um não, então, pô, eu dei não. Então, meio que isso aqui dá o poder para as pessoas de nunca irem na cauda de alguém, porque ela justifica a partir disso. Então, são 50 segundos para votar, é bastante tempo, mas, ainda assim, o que eu estou querendo dizer é que a ideia é legal de organizar o jogo, mas, ainda assim, isso aqui dá um pretexto para a pessoa simplesmente falar sim ou não e fazer a coisa que ela está fazendo justificando que eu votei não. Você não viu? O que vocês estão fazendo se eu votei não? Óbvio que vai ser igual a votação, então, 4x1, teoricamente, ganhava e fazia o Drake. Mas, aqui que vem a ideia. Isso aqui é a Riot mascarando um outro problema, que é o problema do Voice. É, em nenhum momento eles falam de Voice aqui. Agora, eu posso dizer com exatidão que a única razão pela qual não existe Voice é porque a Riot não quer. Ponto. Antes você ainda podia argumentar que o client era antigo, não sei o que, mas ele tem Voice para grupo. Não é porque a Riot não quer, não é porque é difícil, gente, eles não querem mesmo. Eles acham que o jogo talvez seja tóxico demais para Voice. Eles acham. Eu também acho. Então, talvez pelo LoL não ter a ideia toda, falando, ah, Valorant, gente, o Valorant, ele começou com o Voice bem rápido. Ele começou com o Voice bem rápido. O LoL já tem 10 anos sem Voice. Então, a gente tem que pensar que faz parte da cultura do jogo. A cultura que foi estabelecida do jogo é complicada. E qual que é o problema? Talvez, aí eu vou tentar passar um pano para a Riot, passar um pano, que se tivesse Voice, ele não conseguiria, ele já não consegue punir quem viola todas as regras e quem fala coisa que não deveria no chat, já não é punido. imagina com o Voice. Eles já não conseguem. Você vai gravar todo o Voice? Não faz sentido, entendeu? Isso é algo literalmente criminoso. Eu tenho certeza que é por causa disso que eles estão pensando nisso. Então, talvez, quando eles melhorarem a detecção de pessoas fazendo coisas erradas no jogo, aí eles podem mexer com o Voice. Mas, claramente, a gente viu que é uma opção da Riot. E também tem pings fora da tela, que se você pingar alguma coisa fora da tela, inimigo desaparecido sempre aparece e o recuar a caminho ajude-me a esperar atacar e avançar só vão exibir se eles forem a 3 mil unidades de distância de você. É o comprimento da tela sem zoom. Ou seja, se o ping foi feito dentro da sua tela, você vai ver e ouvir, né? Isso aqui é legal. É legal. Bem legal, né? Atuação do sistema de visão. Essas aqui são duas coisas que são muito qualidade de vida. Que, primeiro, agora você vai ter uma nova ilustração de sentinela no minimapa mais visível e você vai ver o momento em que a visão estiver quase acabando. Elas vão mudar de aparência quando faltarem 60, 30 segundos para as sentinelas expirarem. O que eu entendi é que isso aqui é realmente só a do aliado. Então você vai saber que sua Riot está acabando para você colocar a outra. Qualidade de vida. 100% qualidade de vida para quem está começando é bom também. E também, sobre os inimigos, você tem que transmitir essa informação. Então, se o cara colocou uma o arde, você vai ter um temporizador. Por exemplo, o cara colocou o arde e você pingou que tem uma o arde ali, ele vai falar o tempo que a sua arde está lá. Até que a visão seja removida ou expire. Essa aqui é poderosa. A de cima é qualidade de vida. É, tipo, te ajuda legalzinho. Agora, é muito engraçado porque isso aqui dialoga muito com o que aconteceu na final do CBLOL, né? Que a gente teve uma excelente jogada do Croc na final do CBLOL porque ele fez isso aqui de cabeça, né? Ele fez isso aqui de cabeça. Eu vou mostrar a jogada por causa você não lembra. Ele fez isso aqui totalmente de cabeça e agora você vai poder ter um pique para te ajudar nisso. Então, essa jogada aqui, para quem não lembra. Alguém não prestou atenção se alguém não lembra, né? Olha a cerimônia belíssima de abertura. Foi a jogada do First Blood, ó. Um pouquinho antes disso aqui. Então, uma jogada muito boa do Croc. É triste a gente falar disso agora, né? Essa jogada aqui foi que ele vai esperar a sentinela acabar. Então, isso ele fez porque ele timeou e ele está de cabeça com isso. Mas a Ward acabou de acabar, tá vendo? Mas você vai poder pingar que a Ward acabou de acabar. Então, isso vai ajudar as pessoas a fazerem essa jogada. Essa jogada foi muito boa, pô. Isso aqui é um absurdo. Pena que a Poppy não estava tanto no meta agora, né? Ela foi nerfada. Seria um champion que ele usaria. Então, isso aqui é muito bom para todos os níveis de jogo, competitivo, iniciante. Muito legal. Muito legal mesmo. Recomendações de habilidades e preparações. Isso aqui é uma continuidade do que a Ward já vem fazendo que eles vão colocar recomendações opcionais de páginas de runas e feitiços. Na verdade, isso a Riot nunca fez, para ser super sincero. Isso é que aplicativos como usar.gg e professor, todos esses aplicativos fazem isso aqui. Eles recomendam página de runa e feitiço. Então, a Riot agora vai fazer isso. Eu acho que é um finalmente. Inclusive, eu tenho quase certeza que eles usaram um desses aplicativos como base para fazer o deles, tá? É só uma suposição. Por isso que eles nunca proibiram esses aplicativos. A Riot nunca proibiu. O pessoal fala Ah, dá bom usar blitz, dá bom usar azar. Nunca deu porque, né? Só que, por mais que... Entenda que isso é diferente hoje em dia. Porque a Riot hoje em dia tem runa pré-feita. Mas agora vai ser recomendação de página para o seu time. Vai ser tipo blitz da vida. Se deu o ok lá, ele vai puxar a página de runa mais fácil. Os termos estão sendo aprimorados, 9 novidades, acumulações serão alteradas uma vez pela atualização. Ou seja, é uma coisa dinâmica que toda atualização vai melhorar. E as habilidades recomendadas também. O que é o quê? É qual você deveria upar. Novamente, isso aqui também rola no no blitz. Ele te mostra que as skills você deveria upar. Um exemplo disso aqui sendo bem feito é no iDrift. No iDrift, você tem não só recomendações de páginas de runa normais, mas você pode ver os três melhores em maestria daquele campeão e qual que é a runa e item que eles fazem. E você pode pegar isso na sua tela de loading. Então é muito legal o que o iDrift faz. Os bons eles se inspiraram aqui. Para quem está começando, ótimo de novo. Então, muitas mudanças para quem está começando a jogar. Isso aqui é muito legal, na minha opinião. Mas também são boas para quem já joga. Ou quem joga casual. Mudanças na rota superior. Aqui começa a polêmica. Aqui, se eu tivesse algum nariz de palhaço, eu colocaria aqui agora para ver o que vai começar. Além disso, vamos fazer alguns ajustes para ajudar campeões na rota superior a escalar mais depressa, completar os essenciais e atingir picos de nível mais rápido em relação às rotas inferiores do meio. Vamos lá. Ararch, tem vários pets que eles falam que eles querem melhorar o top e eles estão buffando o top aos poucos. E nerfando as outras roles. Eu sempre deixei aberto o que eu falava, que, para mim, as roles mais impactantes de solo kills são Jungle Mid junto, Suporte Terceiro, AD Carry Quarto e Top Último. Solo kill e até certo ponto competitivo. Isso se deve a como o jogo é, como o jogo é feito, porque quem que consegue decidir o que acontece no mapa? É o Jungle e o Mid. O Mid tem acesso a tudo, o mapa tem recursos também no Mid e pode jogar com vários tipos de Champion e o Jungle é a mesma coisa, ele pode decidir o que ele quiser. E o Bot tem o suporte que é muito forte no começo do jogo que ele pode só sair da lane e ele normalmente vai incendiar. Suportes são muito fortes, os lanes de suporte são muito fortes. Na sequência vem o AD Carry, mas ele só vai brilhar mais para o fim do jogo. E por último o Top que ele está em uma ilha e ele não consegue ter acesso a tanto recurso e tem uma tendência a se ferrar muito se ele toma Gank. Então, tudo indica que realmente a Riot entende isso. Então a experiência das rotas solo, as rotas solo agora receberão um multiplicador de experiência de 95% contra 93% das tropas. Então isso aqui significa que tem mais XP para o Mid e para o Top em relação às outras. Experiência da rota em dupla, as rotas em dupla agora receberão um multiplicador de experiência de 22%. Ou seja, no bot você vai ter um pouquinho menos de XP. Lembrando que a Riot ela sempre mexe em valores pequenos e esses valores pequenos são para que você continue pegando o nível 2 na mesma wave. Entendeu? Porque todo mundo já acostumou com, por exemplo, no bot você sabe quando você vai pegar o nível 2, você sabe que é 3 menos a segunda wave. Isso você já sabe de cabeça. Você fez os 3 primeiros, depois os outros 3. Isso você já sabe de cabeça. Isso não vai mudar. Mas, igual no Top também não vai mudar. Mas, esse valor pequeno ele se acumula com o tempo. Porque no jogo inteiro quando passar isso você vai sentir tanto mais XP no Top e no Mid como menos XP para o ADC e para o suporte. Isso aqui é especialmente ruim para o suporte. Porque o ADC até fica uma wave a mais e uma wave a menos. O suporte ele gosta de homear a mais. Então mesmo quando ele estiver na wave ele vai pegar menos XP. Mudanças no ouro da Rota do Meio. Essa aqui é a mais polêmica de todas. Todas as tropas da Rota do Meio agora consideram 1 de ouro a menos ao serem abatidas antes dos 14 minutos de partida. Antes, que é atual apenas as tropas de cerco ou seja com a tapinha tinham valor inferior considerando 10 de ouro a menos. Isso aqui você precisa fazer uma matemática básica para entender que é pelo menos 6 de ouro para cada wave que você vai perder. Você vai perder 6 de gold a cada wave. Você vai perder 12 de gold por minuto. É como se até os 14 minutos você vai perder 12 de gold por minuto se são 14 minutos vai ser 120 mais 48 168 de gold. Você vai perder exatamente 168 de gold. Correto? Matemáticos? 164. Não. Está certo, não está? 168, não é não? É 168, não é não? 168. Me beitaram ali. Eu fiz certa a conta. Finalmente eu acertei a matemática. Estou indo bem. Estou indo bem. Estou indo bem. A catapa é menos 10 mas a catapa já é menos 10 atualmente, entendeu? Estou falando que você vai perder além do que você já perde hoje em dia que é menos 10 da catapa que é relevante você vai perder mais 168 de ouro. Então você vai ganhar um pouquinho mais de XP mas você vai perder esse gold. Isso é gold relevante principalmente para os itens mais caros do... do top, né? Do top não, do mid, perdão. Ah, é verdade. Os mínimos se encontram aos 130 então vai ser 140 de gold mesmo. Eu esqueci disso. Estou fazendo a matemática só por tempo. Então você perde aí 13 dozes. Você perde 3... 3 dozes, né? É isso? 3 dozes, isso. Você vai perder 3 dozes porque são... 3 dozes não. Você vai perder 2 dozes e meio. É isso. Mas enfim 140 de gold é o que você vai perder. Não é o fim do mundo mas é ruim porque a gente já atrapalha em spike principalmente quando você vai perder na lei. Ah, itens novos. Tá. Lembra que eu falei num vídeo anterior que a Riot estava... Eu falei em não sei qual vídeo que a Riot estava estudando colocar míticos novos e... deixar certos itens lendários ficarem como item inicial que você faz. Então. Eu não achei que eles fossem mexer agora mas mexeram. Então a gente vai ter míticos que vão se tornar itens normais a gente vai ter itens normais que se tornam itens míticos. Vai ser tipo uma troca e além de novos itens míticos. Então a gente começa com a perseverança de Ikatia item mítico ou seja, item que você faz primeiro. Olha que legal a perseverança de Ikatia. Ikatia, que legal. Ikatia é perseverante. 400 de vida 30 de armadura 30 de resistência mágica 20 de aceleração de habilidade. resumindo os status padrão de um item mítico de tanque. Resiliência do vazio para cada segundo de combate contra campeões recebe um acúmulo que dá 3 de armor e MR máximo de 10 ou seja, vai dobrar o que você ganha no item. Você vai para 60 de armadura e 60 de MR. Com o máximo de acúmulos você ganha um fortalecimento drenando instantaneamente cada inimigo ao seu redor em 4% da sua vida máxima. O valor cai para 1% contra tropas e monstros e dobrando a resistência concedida pelos acúmulos até o fim do combate. Então, você vai para 90 de armor e 90 de MR com 1 item. Isso aqui vai ser mudado, tá? Eu já estou adiantando para vocês. Esse número não passa. Não tem como, não existe em nenhum eu estou falando só dos status, tá? Não existe em nenhum universo conhecido 1 item que vai te dar 90 de armor e 90 de MR. Você não precisa de ir longe, não. Mas isso não, isso não existe. Isso não existe. E isso que para cada item que você tiver além dele você vai ganhar mais 5 de armor e 5 de MR. E óbvio que ainda por cima você vai ter essa drenagem de 60 segundos de recarga. Gente, vocês estão entendendo que você vai drenar cada inimigo em 4% da sua vida máxima? Isso significa que se você tiver 4 mil de vida você vai drenar uma quantidade gigantesca de quem está próximo. É um absurdo. É um absurdo. 4% da vida máxima você faz 1% de 4 mil vai ser quanto? Pelo amor de Deus, gente. 1% de 4 mil vai ser quanto? Vamos ver se o chat consegue pegar. Não, está falando da sua vida... Espera aí. Aqui não está claro. Não, espera aí. Eu vou ter que abrir em inglês. ai, cara, é por isso que vocês entenderam porque provavelmente em inglês vai estar bem escrito. Quantas apostas? Eu abri português para ser legal. Ficou ambíguo. Vamos ver. É a sua vida máxima. Não é a sua... É porque o sua que estava lá estava meio ambíguo se era da sua ou do inimigo. Ainda bem que é da sua vida máxima. Então, se você tem 4 mil de vida que é um tanque muito final do jogo para 1% de 4 mil vai ser 40. Então, você vai ser 4% disso. Vai ser 4 vezes 40 80, 160. Então, esse dreno ele é importante por quê? Porque é 160 por campeão. Então, você vai dar um heal de 600 pouco mais de 600 e pega em monstro, pega em minion, pega em tudo, entendeu? E tem 60 segundos de cooldown. Assim, gente, o legal disso é que como você vai estar com muita armadura e resistência mágica, a vida que você vai drenar vai ser uma vida efetiva alta. Então, é poderoso. É poderoso. A sua vida efetiva vai ficar muito boa. Isso aqui é um item de tanque sensacional. Óbvio que eu já estou adiantando para vocês que esse item de tanque não passa. Isso aqui não passa no PBE desse jeito, de jeito nenhum. Não passa. Esses valores são muito altos. Só para mérito de comparação, eu vou pegar a capa de fogo solar. Só para vocês terem uma noção que é a edge de fogo solar, eu vou precisar uma comparação do tamanho desses status. A edge de fogo solar, que é um item de tanque atualmente, ela dá 35 de armor e 35 de meditores que existe. Esse item estacado ele daria três vezes a resistência mágica e armadura de uma capa de fogo solar para um valor equivalente, porque os míticos são tabelados em preço. Geralmente são do mesmo preço. Então, é um absurdo, né? É um absurdo, é um completo absurdo. Isso aqui não passa. Desse jeito, não. Pode passar o efeito, mas não com esses valores. virtude radiante, que também é um item mítico de tanque. Mesmo status, a mesma stat line, 400 de arma, 30 de armadura, 30 de resistência mágica, 20 de ability haste. Já será a sua habilidade. A passiva lendária dele é que os outros lendários te dão 100 de vida. Esse item, se você não olhar o efeito, se você olhar só os status, esse item é muito melhor. É que eu não li o efeito ainda, mas esse item é muito melhor. Porque, assim, existe uma relação no LoL do que a gente considera vida efetiva. é isso aqui. Vou pegar o gráfico para vocês. Tem muita coisa que eu preparo no meio porque eu estou explicando. Existe uma ideia de que certos valores, se eu não me engano, é isso aqui. Existe uma curva específica sobre o quanto que você deveria comprar armadura e resistência mágica e HP. Por exemplo, ele calcula matematicamente que se você tem 50 de resistência mágica e armadura, a sua vida deve estar ao redor de 1.100, 1.200. Se você tiver com menos vida que isso, é melhor você comprar vida do que você comprar mais armadura. Para você ter um equilíbrio de o quanto que você tanca e do quanto você tem de vida. Então, isso aqui é algo que a gente nem sabe, mas é por isso que não adianta você ficar comprando só armor ou só vida. Você precisa ter um balanço dos dois para você ter mais eficiência e tancar mais. Então, a curva significa isso. Ela correlaciona o quanto de armadura e MR para o quanto de HP. Então, esse item é muito bom por quê? Porque ele dá os dois, ele dá tipo muito HP por item mítico e te dá a armadura de resistência mágica. Então, em questão de stat line, de status, ele é um item muito completo. O outro só dá armor e MR, mas dá muita, né? Muita. E ele tem um efeito passivo, uma passiva extra, que é luz guia. depois de castar a sua ultimate, você transcende. Uau! Aumentando sua vida máxima em 10% por 9 segundos. Quando você está transcendido, você e os seus aliados dentro de 1.200 de range, que é bastante, de você, ganham 25% de aceleração de habilidade. Você e seus aliados. Bom, os seus aliados também vão curar por 1.5% da sua vida máxima, sendo que sua vida máxima aumentou em 10%. Cara, 3 segundos! Aumentaram em 100% baseado na vida perdida do campeão. A cura dobrada em você, 90 segundos de cooldown. Então, o que... Eu acredito que isso aqui, isso aqui é ridiculamente roubado com campeão de ultimate defensiva, né? Então, se esse aqui é pro campeão que quer entrar e se jogar no meio da galera, esse aqui é pro campeão defensivo. Por exemplo, pro um brown, isso aqui é sensacional. Por quê? Porque ele vai ter um stat line só de resistência, HP, resistência mágica, e ele vai lutar pra desengage. Um Terry que vai lutar pra desengage, um TK vai lutar pra desengage. Então, pra esses campeões que eles jogam pra trás junto com o AD, isso aqui vai fazer o AD ganhar muito HP, que só aumenta conforme o jogo passa. Então, pra esse tipo de campeão eu vejo que isso aqui é essencial. Até... É, mais pra esses. Então, eles transformam quem tá do lado em criaturas incríveis de luta. Mas é um item que ele te traz pouco status ofensivo. Ele não tem stat line ofensiva. Se você parar pra pensar, os míticos que a gente tem hoje em dia no League of Legends, eles são... Os míticos de tank, eles são muito ofensivos. São muito ofensivos. Então, eles estão criando míticos mais defensivos pra você não ter o tanque dando tanto dano. Claramente é isso. Manopla dos Glacinatas. Repare que não é mais a manopla do Raio de Fogo ou Raio de Gelo. Ela voltou a ser a manopla dos Glacinatas que o Yang Buda canta na música dele. Sim, ela voltou. Isso aqui já te mostra o começo, né? E ela é um item mítico que também tem uma stat line parecida. Ela não dá resistência mágica, mas dá um pouco mais de armadura. e ela volta a ter a passiva do Spellblade. Pra quem não sabe, Spellblade, além de ser um card game que ninguém nem entende o que que é, a Spellblade ela é uma passiva diferente da Imolar. Atualmente, a manopla do 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 é a manopla do Raio de Gelo. Acho que é isso, meu. Em português. A manopla do Raio de Gelo ela não tem Spellblade. Ela tem duas passivas e duas passivas únicas diferentes. Que é um Imolar que é uma da Sunfire, da Capa de Fogo, né? da base de Bami. E o Snowbind que ela gera esse círculo de Gelo lá. Então, a manopla do Glacinatas ela vai ter esse de novo a Lâmina Arcana. Que é o Fulgor, né? É a passiva do Fulgor. Então, depois de usar uma habilidade o seu próximo ataque é fortalecido com um adicional de 100% de dano físico base em área de ação e cria um campo congelado por 2.5 segundos. Inimigos que se moverem pelo campo sofrem 15% de lentidão. Seu alvo primário sofre o dobro da lentidão e causa 10% ou menos de dano a você. A passiva mítica concede 50% de vida 5% de tenacidade e 5% de resistência à lentidão a todos os índios lendários. Vamos lá. Primeiro que isso aqui é sensacional para certos campeões tanques que querem ter um pouco de dano mas também grudarem no alvo. Então, para campeões que não vão querer ter tanto treinar HP e ter esse statline de ficar mais parrudos que já são parrudos nem para campeões só defensivos os meio termos da vida tipo uma Sejuani provavelmente vão na manopla das Glacinatas. É óbvio que como a Riot sempre vacila nisso aqui também vacilará nesse caso. Porque claramente vai aparecer um Ezreal de manopla das Glacinatas vai aparecer tipo Azera de manopla das Glacinatas vai aparecer um tipo nada a ver que vai fazer o item e vai tipo abusar disso infinitamente. Ainda é um item muito ruim para quem não é tanque porque ele não o status ele não tem status ofensivo é só a relação de habilidade só só e o dano do campo né que é baseado na sua vida máxima tipo 15% base mas depois sua vida máxima é antidão no caso né ele ainda dá mais dano ao campo. Então assim isso aqui é forte é muito forte mas vai ser forte para quem quer usar eu não acho que vai ter vai ter um ou outro caso que você vai querer usar isso aqui com certos campeões que não são tanques mas é lógico que ele tem uma sinergia muito grande por exemplo com as correntes de anatema a corrente de anatema ela vai aumentar o controle de grupo que o cara toma e óbvio que isso aqui vai também aumentar o controle de grupo das suas manoplas Glacinatas é um item legal que é bom vê-lo de volta a manopla do raio de gelo é um item que não é tão popular hoje em dia esse aqui deu uma pegada incendiário do gigante 800 de vida então é o dobro de vida dos outros ele não dá nenhum status defensivo especificamente 200% de geração de vida base 20 de aceleração de habilidade regeneração de vida base não é um status muito legal mas o que esse item faz é dar 800 de HP gente 800 de HP é muita coisa muita coisa e 200% de geração base é bastante também por mais que seja um status que você não curta tanto agora olha o efeito desse malandrinho aqui carrega um ataque poderoso contra um campeão por 3 segundos o que que eu imagino que isso aqui vai acontecer isso aqui é uma habilidade provavelmente ativa ele não deixou claro mas quando você carregar isso você vai poder continuar fazendo outras coisas você pode usar outras habilidades eu tenho certeza disso porque é esse tipo de coisa então você vai apertar um botão dentro de 600 de alcance e vai começar a carregar isso por 3 segundos o ataque carregado drenha no alvo causando 50 mais 10% da sua vida máxima como dano físico adicional e cura você no mesmo valor então vê se eu entendi o bagulho te dá 800 de vida vai dar 50 mais 10% da sua vida máxima como dano físico e vai te curar nesse valor se me der modernário vibes você recebe um bônus permanente de vida máxima equivalente a 15% da drenagem o que isso aqui não tem como explicar esse item não pode passar porque do jeito que tá escrito aqui eu vou até ler em inglês pra ver se tem alguma dinâmica diferente que eu não tô pegando porque cara se passar esse item desse jeito é literalmente o item mais broken já feito porque assim você vai ganhar 15% da vida do dreno o dreno não vai ser tão alto mas é como se você estacasse mais e mais e mais e mais e mais vida máxima da sua vida máxima não importa por que eu tô falando que é 800 de vida tipo ele já te dá muita vida e o tempo todo ele vai estacando mais vida pra você quando você usa então e é 30 segundos de cooldown por target tá maluco você tá louco você pode fazer isso em vários target isso aqui nem existe no meio da fight você vai dar em um vai dar em outro vai dar em outro isso aqui nem existe rapaziada esse aqui não passa tá eu tenho quase certeza que esse item aqui vocês não vão conhecer ele desse jeito ele vai tomar um rework e além disso ele vai fazer as outras lendárias te dar 1% a mais de vida e 6% de tamanho esse item não passa esse item será completamente broken em 7 completamente broken em jogar completamente broken em TK não passa não passa não passa vai ter que se passar vai ter que ser ultra nerfado ultra cheio de regra pra que serve o tamanho pra tanquear skill shot é pra isso mas então se você é um tank você quer tomar skill shot você quer tankar pro seu time então esse item aqui é o mais sem noção de todos não passa isso aqui é muito forte vai ter mais forte que a gente levou até aqui agora sem sombra de dúvida desse jeito aqui ah ah que todo mundo em casa vai relaxar vai espreguiçar e falar ela está de volta ela está de volta ela está de volta Road of Ages o bastão das eras está de volta nem parece verdade mas é verdade a Riot num movimento completamente sem noção traz o item que eles mataram numa versão um pouco diferente primeiro que o bastão das eras agora é um item mítico ele dá 60 de poder de habilidade 300 de vida e 300 de mana esse item ganha 20 de vida 20 de mana e 4 de poder de habilidade a cada minuto até 10 vezes pro máximo de 200 de vida 200 de mana e 40 de poder de habilidade o que? tem uma coisa nova aqui quando chega nos stacks máximos você ganha um nível ah nunca vai passar isso aqui eu não tinha lido isso na primeira vez eu não tinha lido isso na primeira vez ah que legal né cara que legal já não é o item da nível do caçadinho não é não não é não você vai pro 13 pro 14 14 pro 15 provavelmente que onde vai destacar alright está de sacanagem eles vão tirar isso aqui eles são eles são espertinhos passivamente que é dar os outros itens lendários te dão 5 de ability rage o catalista o catalista que é o catalisador das eras 225 de vida de mana restaura a mana igual a 15% do dano que você toma dos campeões e vida igual a 20% da mana que você gasta até de 15 de vida por cast habilidade de toggle só pode em 15 de vida por segundo então é o antigo só fazendo a comparação e não dá pra pegar mais nível que 18 só fazendo a comparação aqui pra vocês o bastão das eras antigo ele não era mítico ele não era mítico ele te dava uma statline parecida e ele mantinha essa eternidade que era esse efeito o bastão das eras sempre foi um item que foi considerado extremamente custo benefício ele começa com 97% de custo benefício e vai até 156 esse aqui é sensacional não precisa nem de falar ele é muito melhor do que não muito melhor mas ele é tão bom quanto o bastão das eras antigo com a diferença de que ele tem um a mais o que isso aqui significa? a partir do momento que o meta aceita bastão das eras ele ah e tem um detalhe o bastão das eras antigo não dava redução do tempo de recarga ele dava poder de habilidade vida e mana esse aqui te dá poder de habilidade vida e mana e aceleração de habilidade na passeio mítica além de te dar um nível extra depois então isso aqui é muito muito interessante por quê? porque uma das fraquezas de certos magos de controle e uma das fraquezas de magos em geral é que eles não conseguem itemizar ao mesmo tempo não deveriam pelo menos itemizar ao mesmo tempo vida mana poder de habilidade não tem esse item o item que fazia isso que foi meta há muito tempo era o gelinho porque ele tinha vida e tudo a shadow flame que é a chama sombria esses itens eram meta exatamente porque eles faziam os magos terem um pouquinho mais de vida pra eles sobreviverem e poderem castar o mago ele não pode buildar só AP senão ele vai tomar uma skill se o mago não builda nada defensivo ele vai tomar pouquíssimo dano e morrer porque ele não vai conseguir sobreviver agora com o zonias do jeito que tá bastão das eras e zonias na build você vai ganhar tanto HP e vai colocar tanta armadura nesse HP que eu não consigo nem começar a falar o quanto que você vai ser roubado porque o seu champion vai ficar um verdadeiro mago de batalha engraçado né o caixote falou certo ali no chat o Silas nunca viu esse item na vida dele então ele vai ter um encontro né então você vai ser muito durável causar muito dano e ainda por cima ganhar um nível extra não tem como não falar que o bastão das eras é sensacional e campeões que já viu sim não esse aqui ele não viu não esse aqui ele não viu não ele viu outro esse aqui ele não viu não então isso aqui é muito bom pra Nivea caça-din pra todos esses campeões até pra Moriana pra uma build extra com o bastão das eras lembrando que o bastão das eras é extremamente um custo-benefício extremamente bom sempre então ele com certeza vai ser método competitivo de alguma forma isso aqui sempre os control mates claro máscara abissal sofreu uma mudança também agora ela tem a passiva quem tem 500 de vida 300 de mana 40 de resistência mágica 10 de instalação de habilidade eternidade restaura mana equivalente a 15% mana HP HP mana destroçar amaldiçoa campeões inimigos reduzindo a resistência mágica deles em 5 mais 1,5 de vida adicional máximo de 25 para cada campeão inimigo amaldiçoado recebe 9 de resistência mágica ele não é um item mítico um campeão só pode ser amaldiçoado uma vez por um inimigo por vez então primeiro o máscara abissal antiga atual ela tem essa coisa de amaldiçoar o alvo sim de até 25 é a mesma coisa que ela tem ela tem essa mesma coisa o que mudou nela que fez ela ficar tão legal é a statline porque os status dela eram 450 de vida 10 de habilidade de rage e 35 de resistência mágica agora além disso ela também vai dar aceleração de habilidade e ela vai te entregar a mana infinita porque assim a partir do momento que a máscara abissal é um item só para tanque que é esse aqui ela é um item que você vai meter na sua build tanque às vezes agora ela é um item que você vai poder colocar em mais campeões porque você também aproveita a mana é um item que você pode fazer no começo da sua build como segundo item então é uma máscara abissal muito melhor isso aqui é infinitamente melhor ela é a mesma máscara abissal em sua essência só que ela tem o bagulho da mana infinita do não é infinita mas do catalisador de quando você gasta mana você ganha vida e quando você restaura mana equivalente ao dano que você causa a mana gasta com limite de vida então é essa coisa de ficar trocando é infinita é praticamente infinita para ser bem sincero você sente que você tem mana infinita quando você tem esse item aqui essa mana parece que não acaba quando você tem esse tipo de item quando você tinha muito legal edge de fogo solar a capa de fogo solar não é mais item mítico ou seja isso aqui é incrível eu nem preciso de começar vamos lá rapaziada foi um erro deixar os itens de tanque com brasa de bomb primeiro item ponto os itens míticos todos seriam uma sunfire é muito chato a Riot errou nisso aí ponto não tem outra conversa isso é muito chato e para os tanques é muito melhor você ter esses itens diferentes que fazem eles tancarem ou curarem era muito chato esse bagulho só de capa de fogo solar mas ainda existe a capa de fogo solar ela continua tendo emolar do mesmo jeito é praticamente a mesma coisa só que agora ela é um item que você faz depois do seu mítico ou antes se você for tipo um shank e quiser ter ela antes pronto muito mais legal e o quimiotank também não é mais um item mítico ele é um item que você vai fazer tipo uma coraceiro defunto e o ativo dele é a ideia de você correr e uma onda de lentidão então é o quimiotank antigo você ganha move speed chegar perto da lentidão não dá aquele dano no soco dele que ele dá hoje em dia muito melhor o quimiotank vai ser legal para Scarney para Recarim para esses campeões que querem ser tanque e ter um pouco mais de defesa lembrando que o quimiotank agora só dá resistência mágica então ele é excepcionalmente um item muito bom contra a mago o Randuin ele continua com uma setline boa mas ele não tem mais ele mudou na realidade a maneira como ele funciona porque se você olhar o atual você vê que o Randuin dá ability haste HP muita armadura tem a humildade que dá uma lentidão de 99% por 0.25 segundos nos inimigos e reduz o ataque damage deles por 10 e o critical strike por 20 além do duro como pedra esse novo Randuin ele vai dar um pouco menos de armadura um pouco mais de vida e ele vai causar a lentidão do antigo Randuin que é assim menos lentidão mas por mais tempo porque o Randuin o Randuin atual ele mistura as duas coisas quando ele dá o gelo aquele gelo causa a lentidão e reduz o dano de todo mundo agora ele vai dar só a lentidão antiga o Randuin antigo mas ainda tem o duro como pedra e tem 20% a menos de critical a diferença é que o Randuin antigo você só fazia isso se você ativasse ele no inimigo ou seja se você era um tanque e o AD Carry tá lá longe se você não aplicasse o Randuin nele não ativasse a ativa dele da humildade no AD Carry você continuava tomando o dano todo agora isso é passivo do Randuin se o AD Carry te bater ele causa 20% a menos de dano crítico ponto ou seja esse Randuin aqui é muito melhor infinitamente melhor tipo o outro Randuin você tinha que estar colado no cara e ligar uma vez e durava 4 segundos isso aqui é pra sempre comprou você vai tomar 20% a menos de dano crítico ponto além de ter a lentidão e além também de ter o duro como pedra dá pra você argumentar que o Randuin antigo ele era às vezes melhor no atual era às vezes melhor se você grudasse no cara e desse a onda nele mas muita gente nem sabia que isso ativava muita gente nem fazia isso então esse Randuin é muito melhor o Randuin antigo saudades do Randuin ai meu Deus chegou chegou a hora a lança ela ela para surpresa de toda a população a lança de Shogin está de volta mas calma é uma lança de Shogin calma 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 isso aqui dá pesadelos nas pessoas de fato tem poucas coisas que dão tantos pesadelos quanto a lança de Shogin a lança de Shogin é é quem lembrava desse item entendia as rivens e principalmente os renectons de lança de Shogin te estunando infinitamente a antiga lança de Shogin para quem não viveu esse maravilhoso meta ela funcionava da seguinte forma teve uma recente né que era uma lança de Shogin que já era mais resistente mas a original a padrão FIFA era ela tinha depois de caçar seu ultimate seu próximo ataque básico em 10 segundos te dá o dragão 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 renascido dragão a dragão desperto né por 6 segundos ganha 50% de bônus ataque speed ataques básicos dão refunde em 20% do condado das suas habilidades ou seja o jacks dava a infinito a riven dava skill sem parar o renectonava duas vezes o lucian pulava que nem um coelho era isso agora ele é mais tranquilinho 65 de dano de ataque não é mítico 300 de vida 20 de aceleração de habilidade força dracônica suas habilidades exceto o ultimate recebe 6 mais 10% do seu dano adicional de aceleração de habilidade melhor pro campeão de corpo a corpo que é reduzida pra habilidade de imobilização aaa sua sapequinha aqui a right mandou bem por quê? porque o problema da shojin é que quando a shojin era usada em habilidade de imobilização ela te colocava em CC contínuo o renecton o jacks que todo mundo lembra tomava várias skills seguidas então se a sua habilidade com a shojin for uma habilidade que não imobiliza o alvo ela vai continuar sendo um item que vai te reduzir muito o cooldown das habilidades mas se ela for de imobilização ela vai reduzir um pouquinho então isso aqui vai ser melhor pra que tipo de campeão? tipo de campeão tipo lúcia que vai usar a habilidade pra se movimentar então a shojin vai continuar boa pros campeões que usavam no ano passado mas ela vai ser excepcional pra campeões como lúcia lógico que chega num ponto que você tem tanto dano de ataque que até pra skill imobilizante vai funcionar até pra skill imobilizante vai ser muito bom então tem isso exigência ela tem ainda mais uma outra coisa recebe até 15% pra campeões de corpo a corpo e 10% pra campeões de ataque a distância de aumento de velocidade de movimento com base na sua vida perdida isso aqui é meio nonsense né ela ganhou do nada movement speed aí você lembra que existem certos campeões que spamam skill ainda né então vamos ver quem vai ser o novo portador da shojin esse item aqui ele é o mais misterioso do patch não dá pra saber quem vai jogar com isso aqui é um item que é entregue pode ser que qualquer champion atualmente fique broken com isso eu não tenho como saber porque é uma shojin que é muito mais limitada né eu acredito que os champions que já gostavam de shojin vão continuar gostando mas os outros os novos né aí não dá pra saber aí não dá pra saber pode ser que não há troca que ser carim pode ser até não cair em vermelho não sei o kong não sei hidra raivosa completamente rework 65 de dano de ataque 20 de aceleração de habilidade 9% de vampirismo universal fenda ataques e habilidades causam 60% pra campeões de corbacorpos 80% pra campeões de ataque a distância de dano físico a outros inimigos dentro de 350 unidades de distância do alvo atingido isso aqui já tá normal agora carnívoro os vegans não vão gostar ganha 0.5 de dano de ataque adicional e 0.1 de vampirismo universal ao abater o inimigo acumulando até 25 de dano de ataque universal e 5% de vampirismo universal wait a second this is mejais é o mejais é o mejais do ad é a espada do oculto oculta a espada nisso aqui é o mejais do ad só que muito melhor né porque o mejais ele te limita o que te dá ele te dá só status bem basiquinhos não não fica claro eu vou até olhar em inglês eu acho que é campeão inimigo não é minion mas é o mejais do ad sim senhoras e senhores é o mejais do ad eu vou ler em inglês pra não ter erro cara ele tá falando inimigo não deve ser minion não deve ser minion não deve ser minion porque dá muito né tem que ser minion não acho que não é da verdade tem que ser minion porque é 0.5 então pra você ganhar isso aqui você vai ter que matar você vai ter que matar ó se é 0.5 pra você ganhar 2.5 você vai ter que matar 5 então você vai ter que matar 50 de alguma coisa pra destacar é eu fico na dúvida sabe por quê porque 50 é muito de fato só que você perde 50% dos stacks quando você morre isso me faz acreditar que é minion então é uma coisa que vai ter uma dinâmica toda de você estar destacando isso durante o jogo a gente nunca teve nenhum item assim gente a gente nunca teve nenhum item assim é um mejais geral que parece a passiva da serenta antiga pra quem não lembra da serenta por sangue ela já teve uma passiva bem parecida com essa aqui ó quer ver ó bloodthirster a serenta muito antigamente ó ver se eu vou achá-la aqui pra mostrar pra vocês vou tentar achá-la aqui pra vocês mas muito antigamente tipo assim muito antigamente quer ver? eu nem sei se eu vou conseguir achar vou procurando pra ver se eu acho pra vocês eu não achei a serenta antiga porque ela acho que ela tinha ela tinha um outro nome na real alguma coisa do tipo ah não tá aqui sim é porque o antigo dela você consegue perceber que tem alguma coisa com stacks ó life shield ela falando ó você perde metade dos seus stacks quando você morre só que eu não sei se ele tem a antiga aqui pra poder mostrar pra vocês que era essa aqui essa faquinha aqui ó deixa eu ver se vai ter as versões antigas aqui em algum lugar eu acho que ele não tem ele não guarda a versão antiga dela mas a versão antiga dela ganhava stack bota no wiki de removed items vamos achar aqui ó bloodthirster removed item era bem legal só que eu não vou lembrar precisamente como ela funcionava aqui ó aqui ó aqui vai ter na real eu acho deixa eu ver essa aqui não pior que tá certo tá de certa forma difícil de achar ela tô procurando aqui mas é que a BT antiga de fato eu talvez ache deixa eu ver items removidos tô procurando aqui desculpa quem tá esperando aí mas vai valer a pena eu espero acredite você tem que ir por você tem uma ideia pra você achar esse item removido ó você tem que ir os iconizinhos pequenininhos que a minha visão nesse horário da noite já não acha ó a Atmos aqui lembra da Atmos Impaler Impalador de Atma tem muito item legal aqui que já foi removido dá pra fazer um vídeo só disso mas a BT tem algum lugar aqui que eu tô procurando mas meus olhos não conseguem achar olha aí a rua que tá voltando coração de ouro tem muita coisa legal a Sofia achou eu acho ó a Sofia achou a BT antiga era essa aqui 35 de AD 20% de Critical Strike 20% de Lifesteal roubo de vida de ataques cheila não não é essa aqui não pegou e errada é a mais antiga a mais antiga ela destacava quando você matava as pessoas ela não era assim essa já é a nova eu não sei ela aparentemente não tá aparecendo aqui ou meus olhos não estão vendo ela o que também pode ser real ela deveria estar bem no começo aqui né tipo P, Build, Water, Cut, Less ela deveria estar aqui no começo mas realmente não apareceu mas resumindo é a mesma mesma ideia destacar da BT antiga tá assim ele não cliva a estrutura você pode pegar só you can only hit each target on super attack ability every 10 seconds ah tá ela só peraí não isso aqui tá esquisito ah sim 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 entendi é porque ela não sai clivando infinito porque tipo se você desce se vir por exemplo você clivar infinito então isso aqui não acontece resumindo isso aqui é um item muito bom pra qualquer champion de snowball que quer vampirismo atrox vai amar isso aqui é deixa eu ver que outro champion que quer vampirismo que é vampirismo universal com AD queen vai gostar disso aqui todo mundo que vai jogar precisando de vampirismo riven vai gostar muito disso aqui snobolando fiora nossa que vai ser muito forte por último tem um item que não tá na grade mas que também eu separei aqui que é as navores as lamas de navore vão mudar completamente pra mim é um item que nunca foi legal são pouquíssimas situações onde a lança as lamas de navore são úteis e a maioria das vezes é com trindamere então o que vai acontecer a navore ela vai ser um item tipo o gume do infinito ela vai dar centa de ataque damage 20% de critical strike 30% de ability rage se você tiver pelo menos 60% de critical seus ataques reduzem os corações da sua habilidade não ultimate por 15% do cooldown dele suas habilidades dão até 20% de dano aumentado baseado na sua chance de critical isso é muito muito forte tem várias coisas que você pode falar aqui primeiro que você pode fazer isso e o gume uma coisa não tira a outra entendeu você pode ter o gume e você pode ter isso depois e aí suas habilidades vão dar 20% de critical a mais obviamente que isso aqui também tem a mesma ideia da shojin isso aqui é realmente bem parecido com a shojin então você vai ter então você vai ter 15% de redução de tempo de recarga flat e qual que é o legal disso aqui ADC isso aqui é pra ADC tá atirador não quer fazer tempo de recarga e critical ao mesmo tempo os itens não conversam quando você faz critical a maioria dos itens de critical não dá aceleração de habilidade então esse item aqui além de te dar uma boa aceleração de habilidade ele vai te dar a redução do cooldown que já vai ser alto porque você não tem aceleração de habilidade porque você está fazendo critical tem dois itens de critical antes desse aqui e primeiro as builds ADC vão ficar muito fortes o GP vai ficar incrível o Gangplank e óbvio que você ter 20% de dano base no habilidade é um absurdo esse item aqui é um completo absurdo eu penso no Lucian eu penso deixa eu ver Lucian Zaya nossa na Zaya vai ser muito forte muito forte esse único aqui eu não entendi ah é isso o Gumi é isso o Gumi ok segurou é isso o Gumi deu uma segurada se é isso o Gumi aí vamos com calma quem que prefere ter isso aqui é um Gumi do infinito Zaya Zaya gosta o Lucian pode gostar dependendo do jogo Trindamere gosta muito e praticamente esses três eu consigo lembrar de cabeça esses aí gostam muito pro Lucian isso aqui só pra vocês terem uma ideia é 20% de dano a mais no R dele só 20% de bala a mais Samira Samira gosta muito disso aqui Samira 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 é que assim gente o que você tem que ver o Gumi ele geralmente interage com todos esses champions de uma forma muito agressiva ele aumenta o critical de uma forma muito agressiva porque a maioria desses champions tem o skilling de critical e tem o skilling do Gumi entendeu mas pra Nila Nila MF faz sentido também aí você tem que ver qual que valeria mais a pena se você tem o Gumi e ter a interação do Gumi ou ter essa interação aqui eu acho que esses três são os principais Lucian Trinda e Zaya e outros varia varia bastante Renga o Renga pro Renga é o melhor item do jogo sem sombra de dúvida pro Renga é o melhor item do jogo por quê? porque o critical o hit dele sempre é crítico sempre é crítico ele vai fazer crítico e as habilidades aumentam o dano ou seja o Q dele aumenta o crítico aumenta o dano com critical e aumenta o dano com isso aqui Ione e Yasu eu não sei porque pro Ione e Yasu o Gumi é bem ridículo pro Ione mais pro Yasu isso aqui é bom pro Yasu isso aqui é pro Ione isso aqui é bom pro Ione isso aqui é bom Afelius não sei Afelius a arma de fogo gente isso aqui com a arma de fogo é um absurdo meu amigo R gritando com 20% com 20% mais de dano é pro Afelius é forte também pro Afelius é forte também eu acho que isso aqui não vai aumentar o dano do W da Vayne né gente isso aqui não pode aumentar o W da Vayne não né né que é true damage seria uma pena porque a Vayne nem quer fazer Gumi não é interessante pra Vayne não pra Vayne isso aqui é melhor porque ela vai rolar sem parar ela vai empurrar o cara com menos 15% de cooldown nossa a rolagem dela vai ficar incrível meu amigo aumentar 20% do dano real do W dela é poderoso meu Deus mestre quando a gente pensa nas interações a gente fica tipo nossa senhora graves é bom é bem bom mas no mestre é um completo absurdo isso aqui é completamente absurdo nossa realmente muito forte tipo vai ter item gente vai ter item que esse item é muito caro 3.400 de gold e vai mudar até o final eles não vão deixar passar se for muito roubado mas eu tenho certeza que vão ter champions que com toda certeza vão mudar o playstyle loucamente com isso aqui que era o que a Navarie queria fazer desde o começo mas não conseguiu rapaziada esse é o vídeo de prévia da pré-temporada então se a minha prévia já deu uma hora o vídeo oficial quando sair não sei quanto vai dar mas a gente já deu pra dar uma discutida lembrando que isso aqui nada é definitivo mas é bem possível o que é a gente se vê daqui a uns pets quer dizer tem vídeo quase todo dia aqui no canal tá eu tô postando shorts também então nem vem tô postando mais de um vídeo por dia praticamente mas quando for ouvida a pré-temporada a Jotagem vai cantar um beijo um abraço e tchau 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 Tchau